Oi Passei parceiro do YouTube beleza? Então mais um vídeo aqui de relaxamento do YouTube Tá rolando aqui um som do caralho aqui Realmente eu não posso existir esse som pessoal Aqui é um som do mundo, não faz piroto, mas É um som que acaba com a nossa mente, sabe? Acaba com o nosso ânimo Mas não deixa que acaba com o nosso ânimo, Deus não vai deixar, sabe? É isso É isso Recapulando Então vamos lá Hoje o tópico de hoje a gente chama até Tópico de hoje a gente chama um tópico legal que chama Natal Tópico de Natal A hora Tópico de Natal com as pessoas natalinas Tópico de Natal Tópico de Natal pessoal É o tópico de hoje Que é que vocês fecham os olhos Fecham os olhos e imagina que vocês estão vendo um tipo de local que vocês mais gostam O local tá lindo, sacaram? O local que você mais ama o Natal, você gosta de passar as férias no Natal, o local que você adora passar as férias no Natal, o local que você adora passar as férias no Natal, o que que é o que é chegar, o Natal, o Natal não é só as pessoas do nosso lado, o Natal é viver feliz, o Natal é viver com o estilo Natal, viver com o estilo Natal é viver dando, acrescentando uma paz, acrescentando uma união, ajudando o próximo, ajudando quem tá suicidado, quem tá suicidando alguma coisa, ajudando o próximo, sacou? Esse é o Espírito do Natal, não perca o Espírito do Natal, ajuda o próximo, ajuda o pessoal a se melhorar, ajuda pra passar, não perca o Espírito do Natal. E o Espírito do Natal é sempre bom, que a gente pode, pode inovar o Natal, renovar, 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 renovar o Natal. Fazendo, representando, 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 naquele que é mais importante pra gente, o próximo. Então, mas pra gente tá sentindo Deus, sentindo Deus como, né, boa ação pro próximo, pro próximo, tá entendendo, mas o próximo ser, ser importante pra gente, né, o próximo sentindo que ele é importante, falando que ele é tudo pra gente. Então a gente tem que, a gente tem que perceber que a gente, que não é só nós, bolinha, bolinha, bolinha social, tem que perceber que a gente, a gente é um todo, a gente é, a gente é um todo no mundo, mundo de várias pessoas, a gente é um, a gente é um, a gente tem que ajudar várias pessoas, ajudando todo mundo, a gente ajuda como um todo, a gente se torna um com o mundo, se torna um com a terra, se torna um com Deus, ajudando as pessoas, Então, deixe ajudar as pessoas, pessoal, se não tem pessoas ficando de ir lá na rua, se pessoas que não tiver, melhor alinha, ajuda os idosos, idosos precisa de ajuda, então, não deixe ajudar os idosos, Então, se você gostou desse vídeo, deixa, deixa chutar, um, um, eu não esqueça, uma rota, um tôntenho, deixa um, umvio, deixa no meu diálogo, um like também, um vídeo, um comentário aqui, um comentário, um comentário, sempre bem bem, um vídeo, um comentário, um vídeo, um comentário pra te dar aquele feedback pro vídeo, tá bom pessoal? E também eu deixo também te, também te, deixa eu deixar também um gostei, gostei aqui no joinha, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal, até o próximo, e falou, até mais, e segunda-feira eu dei vídeo de Taekwondo, tá bom, pessoal? Não o mesmo horário, mas talvez no próximo, tá bom? Falou, tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.